E aí galera, fazendo aqui mais uma carrocinha, meu botinho pra moto Vou mostrar aqui pra vocês, tá pintado, tá colocando a... tem madeira no hilo agora Quando ele estiver prontinho, eu vou gravar outro vídeo, vou colocar aí pra vocês ver como é que ficou Esse vídeo diferente, vídeo tradicional, sem fim de mola normal Rodinha de alumínio Lembrando que esse fechinho de mola aqui, ele é fabricado pra 400 kg, entendeu? Fechinho só com 3 lâmina, mas bastante resistente Esse pneu também, ele suporta até 350 kg, né? É dito pelo fabricante, não tô fazendo propaganda da marca, mas é o melhor que eu trabalho aqui com ele, é o levourinho É a marca melhor que tem, entendeu? Marca boa Suporta bastante peso E tá aí, quando ele estiver prontinho, fim da adubo e invernizado, eu gravo vídeo aí pra vocês, beleza? Valeu